A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira desarquivar um inquérito sobre o senador mineiro Aécio Neves do PSDB. Ele é suspeito de envolvimento em um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro em Furnas, empresa estatal que atua no setor elétrico. Agora, a Procuradoria-Geral da República vai ter 60 dias para coletar novas provas. Dentre elas, poderá investigar informações bancárias no exterior ligadas ao Tucano, que foi eleito deputado federal nestas eleições. Esses dados foram obtidos por meio de um acordo de cooperação entre a PGR e autoridades do Principado de Liegenstein na Europa. As investigações deste caso haviam sido arquivadas pelo ministro Gilmar Mendes do STF em agosto deste ano. Em seguida, a Procuradoria recorreu ao Supremo e o ministro Ricardo Lewandowski pediu mais tempo para analisar o caso quando ele estava empatado na segunda turma. Nesta terça-feira, Lewandowski concedeu mais prazo para a PGR obter novos elementos para que ele possa decidir. No voto, o ministro do STF afirmou que as provas bancárias devem ser analisadas. Penso que as informações bancárias aludidas acima deveriam ser analisadas pelo parquê, apontando-se concretamente provas suficientes para a continuidade das investigações. Proponho que medida conciliadora das posições externadas pelos eminentes pares seja concedido o derradeiro prazo, 60 dias, para que o Ministério Público possa não apenas trazer aos autos os documentos obtidos a partir da cooperação internacional devidamente traduzidos, mas também apresentar as suas conclusões pela continuidade das investigações ou pelo arquivamento feito. Em nota, a defesa de Aécio Neves disse que ele não cometeu irregularidade. O advogado afirmou estar convicto de que as investigações irão confirmar a correção dos atos do senador. Aécio Neves que no ano que vem será deputado, né professor? Deputado. Não perdeu a boquinha. Não perdeu a boquinha. Não estou tão convicto da inocência dele, diferentemente do senhor advogado que está fazendo o seu trabalho, o advogado de defesa, né? É só lembrar que os 2 milhões da JBS, né, tem as gravações, tem a participação da irmã, Andréa Neves, ele pediu 2 milhões. Vamos recordar aqui no Jornal da Manhã, naquele dia quando saiu a gravação, nós ligamos para o advogado, né, falamos com o advogado ao vivo e eu perguntei se o dinheiro realmente era para pagá-lo. Ele falou não, não recebi um centavo, expressão dele, a época. Ou seja, eram 2 milhões de reais, foi entregue, tem as gravações, ao primo Fred, recebendo 500 mil numa mala, foi em parcelas que foram pagos e tal. E lembra-se da gravação que ele diz, entrega para o Fred, isso o Aécio Neves. Depois nós apagamos o Fred, apagamos. Aquela linguagem de marginal, ele está dizendo que venha mandar matar o Fred. Isso está inequívoco, não dá para desmentir, não é montagem, isso é absoluta verdade. E antes, na gravação, ele queria vender uma imagem do Aleijadinho para o Joesley Batista. O Joesley é aquele que não acerta um plural. Diz, o Eduardo Cunha perdeu 5 milhão, depois mais 5 milhão, mais 5 milhão, deu um total de 15 milhão, né? Esse é o Joesley, o bilionário que ia em faculdades, inclusive dá lições de empreendedorismo, né? Bem, o Joesley, ele queria vender para o Joesley uma imagem do Aleijadinho. O Joesley, se cair de 4, não levanta nem com guindaste. O Joesley nem sabe quem é o Aleijadinho. Aleijadinho? Quem é o Aleijadinho? Ele queria vender por 600 mil reais. Eu pergunto ao, ainda senador e logo deputado, a Hércio Neves, como é que essa imagem do Aleijadinho chegou para o senhor? Foi roubada? Porque o que em Minas Gerais, trabalhei lá, conheço, o que roubo de imagem das igrejas é uma coisa inacreditável. Então eu queria saber como é que essa imagem do Aleijadinho chegou à sua família. Então eu queria saber como é que essa imagem do Aleijadinho chegou à sua família. Então eu queria saber como é que essa imagem do Aleijadinho chegou à sua família.